Tá lá o Lula sendo saudado, muito comemorado nesse exato momento. Aquelas músicas pedistas, né? Aquela música é da campanha dele, do Lula, né? O Hélito muito empolgado, né? A deputada Margarete também. É, foi uma solidariedade rápida. Pelo que fala, o presidente vai falar, porque ele vai almoçar e depois vai para o Parabuco, né? Vai lá cumprir sua agenda, né? Vai lá a vibração, nós vamos pegar o tom do início da palavra do ex-presidente Lula, que veio decididamente demonstrar o seu apoio às candidaturas de Hélito Dias e ao Mano Ferro para o Senado Federal, né? Torna-se agora uma candidatura sólida a do Senado Federal. Então vamos ouvir um pouquinho. Meu querido companheiro Hélito, companheiro de muitas décadas de construção partidária e de construção de uma sociedade mais justa, meu querido senador João Vicente, a quem de público quer agradecer a fidelidade e a honestidade e a honestidade de comportamento que você teve nos quatro anos em que foi senador junto comigo na presidência meu querido senador Ciro Nogueira a quem empate nós devemos essa reunião aqui e a quem empate nós devemos a costura dessa aliança política que está permitindo a volta do Hélito para disputar as eleições no Estado do Piauí muito obrigado Ciro e também é importante reconhecer que o Ciro tem dado uma contribuição extraordinária para as alianças e outros partidos do PP com o PT a nível nacional para ajudar a candidatura da companheira Dilma quero cumprimentar nossa querida deputada Margareth se Deus quiser a futura candidata a futura vice-governadora do Estado do Piauí junto com ela tá certo, olha nós vamos nós vamos nós vamos pro intervalo comercial já já a gente volta vamos pro intervalo por favor do Piauí do Piauí do Piauí do Piauí do Piauí Obrigado.